Fala rapaziada da Gasolina, você também amigo, aí torcedor dos outros clubes, o Enio Assis aqui com vocês. Nesse vídeo de hoje, galera, a gente vai falar um pouco sobre o time do Operário, os destaques do time do Operário. A gente vai falar também sobre esse confronto aí e a importância que é uma vitória para o Clube do Remo nesse confronto e um atacante que pode estar vindo para o Clube do Remo. A gente vai conversar um pouco sobre isso aí também. Antes, eu peço para você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as suas notificações. Mas, chegando a marca aí, meus amigos, os 40 mil inscritos, quero deixar aqui para você, tá? Dizer para você também que vamos sortear duas camisas do Clube do Remo para vocês. Lembrando, tá? O sorteio eu pretendo marcar aí para o final agora do mês de julho. É porque eu estou muito ocupado e atarifado também com algumas coisas e aí a gente precisa organizar. Mas o sorteio vai acontecer. Fique tranquilo quanto a isso, tá? Esse vídeo aqui, galera, é patrocinado aí pela Poder Esportes. Se você ainda não se cadastrou no Poder Esportes, cadastre aí, faça as apostas. Hoje eu fiz uma dupla, apostei no Amazonas. Amazonas quebrou a minha aposta, né? Nem deu para esperar o jogo do Palmeiras com o Flamengo. Mas o meu palpite para o Palmeiras contra o Flamengo é que o Flamengo vai conseguir uma vitória. Se tivesse invertido na situação, Mucura e vitória do Flamengo. As coisas teriam sido bem diferentes, mas é difícil apostar na Mucura, principalmente nessa fase que eles estão aí, né? Mas se você aí quer ganhar um dinheirinho com o mercado de apostas, é só clicar aqui. Primeiro comentário fixado. Poder Esportes, nossa patrocinadora aqui oficial no canal. Tenho certeza que você não vai se arrepender aí de fazer seu cadastro. Lembrando que se você fizer o seu primeiro depósito acima de R$50,00 na Poder Esportes, aqui se cadastrando pelo link do legado, você ganha aí 100% no seu primeiro depósito. Então, meu amigo, cadastre aí na Poder Esportes. Patrocinador aqui oficial do canal, tá? Experimente aí a emoção de vencer com a Poder Esportes, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora para o vídeo. Vamos começar falando sobre o time do Operário, né? Porque o Remo vai enfrentar o Operário na segunda-feira. Uma equipe, como eu disse para vocês ontem, é organizada. E principalmente uma equipe que se comporta muito bem na questão defensiva. É um time que toma poucos gols. E tem aí dois jogadores de destaques no time que o Remo tem que ficar atento. Por incrível que pareça, do que eu estou falando aqui, que é uma equipe que se defende muito bem e consegue jogar de maneira encaixada, mas os destaques do Operário estão no setor ofensivo no ataque. Que é o Luigi, atacante, e também aí o Felipe Augusto. Esse último que eu citei aqui é o artilheiro do Operário na competição com cinco gols. E ele vem aí fazendo uma ótima Série C e uma ótima temporada com a camisa do Operário. Um jogador de 31 anos aí é muito, muito perigoso. E o Remo precisa ficar de olho nisso. Principalmente porque vai jogar Diego Guerra na nossa defesa. E eu não preciso dizer mais nada para vocês, né? E ganhar do Operário, um time que vem se destacando na competição, está aí no G4, nem G8, é no G4 da competição, fazendo uma campanha muito sólida. E você acaba olhando assim para esse time do Operário, e você vê que não tem nenhum medalhão, né? Se você olhar para o time do Operário, qual medalhão que tem no time do Operário aí? Não tem. É um time de fato Operário, de jogadores que não são brilhantes tecnicamente, mas são jogadores que jogam junto. Assim como o time, por exemplo, do Amazonas, que não tem um elenco brilhante, o melhor jogador deles é o Sassá, que a gente sabe da qualidade do Sassá, mas os outros aí, por exemplo, Rimenes, Hermel. Hoje jogou Hermel contra a Mocura, gente. Hermel é horrível, horroroso, né? Mas jogou hoje, titular no time do Amazonas, que é o líder do campeonato. Então a gente fala que a competição, a Série C, ela é uma competição muito, mas muito equilibrada. E ganhar do Operário, segunda-feira, não seria nenhum absurdo para o Remo. Porém, porém, não vai ser fácil. Não vai ser fácil ganhar do Operário segunda-feira. E o Remo precisa entrar focado e com muita vontade de vencer a partida. Não adianta só jogar bem. Você tem que entrar com vontade também para ganhar o jogo. Não é só jogar bem. Ó, o Amazonas hoje jogou mal contra a Mocura? Não jogou mal. Na minha opinião, jogou melhor que a Mocura. Mas perdeu o jogo. Porque a Mocura jogou com muito mais vontade para vencer a partida do que o Amazonas, né? Que tratou a partida como uma coisa qualquer. E acabou tomando aí nabo, né? Então eu não quero que isso aconteça com o Remo na segunda-feira. O Remo precisa jogar não só com vontade para vencer, mas minimizando aqueles erros que custaram aí 4 pontos das duas últimas rodadas para a gente. É isso que eu venho falando. E esse time do Operar aí, ele é muito melhor que o Figueirense e é muito melhor que o Floresta. Então os erros, eles têm que ser mínimos na segunda-feira. Se o Remo quiser sair com uma vitória aí na segunda-feira. E tem condições para buscar essa vitória, tá? Antes de a gente falar do time titular do Remo aí, eu quero só esclarecer uma coisa aqui que é muito importante. Ontem teve um torcedor que foi nas redes sociais e já tinha acontecido isso, né? Já tinha acontecido isso. Me falar dos números do Muriqui. Porque é mais aquilo, né? Você persegue o Muriqui porque você critica o cara. Você persegue o Fabinho, mas o Fabinho é artilheiro do Remo. Aí eu disse para ele o seguinte. Eu falei, amigo, o que você prefere? Eu fiz a pergunta para ele. Eu vou fazer essa pergunta também para vocês. O que vocês preferem? O Muriqui jogando bem, o Remo apanhando, como foi nas primeiras rodadas da Série C. Ou o Muriqui matando, como ele está matando e o Remo ganhando os jogos? Deixa aí no comentário. Eu quero saber mesmo se você ama a instituição ou se você ama o Muriqui. Porque eu amo a instituição. Ele disse, não, mas ele jogando bem. Eu falei, amigo, ele jogando bem, ele faz um gol e o Remo toma três. Naquela formação que o Remo estava jogando, o Remo era muito vulnerável. E eu não estou dizendo que a culpa é do Muriqui, não, gente. Pelo amor de Deus, eu não estou falando isso, não. Muito pelo contrário. Se o Remo soubesse aproveitar e o Muriqui, eu torço muito para que ele se ache desse time titular do Remo aí. Até agora ele não se achou no trabalho do Catalá. A única partida boa que o Muriqui fez foi quando o Remo estava com um a menos. Que foi contra o Pouso Alegre. Ali ele jogou muito. Mas depois, meu amigo, não teve mais partidas boas do Muriqui. É sempre a mesma coisa. É um jogador perdido em campo que não consegue criar jogadas. Ele não marca. Isso já é até difícil para mim cobrar uma marcação do Muriqui. Porque é um cara de 37 anos já, né? Você cobrar isso do cara é até injusto com ele. Mas a questão ofensiva dele está deixando muito a desejar, né? E sobre o Fabinho, eu nem respondi, né, gente? Eu não preciso nem responder, né? Pelo amor de Deus, né? É aquela mesma história lá, né? Do burro, né? Vocês lembram da história do burro? Que o leão cartigou o tigre? Que discutiu com o burro? Estava na cara dele? Porque o... Olha a história, olha a história. O burro chega para o tigre e fala que a grama é azul. E o tigre fala que a grama é verde. Os dois ficaram discutindo. Aí levaram o caso para o leão. Aí o leão disse, ó, punha o tigre. Vai ficar cinco anos sem falar nada. Aí o burro saiu rindo, né? Pô, a grama é verde, a grama é azul, a grama é azul, a grama é azul. Aí o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O tigre foi perguntar para o leão. Pô, mas você sabe que a grama é verde. Por que que... Por que que você está me punindo? Aí o leão disse, eu não estou te punindo porque a grama é verde. Óbvio que a grama é verde. Eu estou te punindo porque você perdeu o seu tempo discutindo com o burro. É isso que eu falo para vocês, entendeu? Está na cara do cara, que o cara está matando. Aí o cara quer discutir, porque tem números do cara lá. É inacreditável, né? Eu não vou ficar batendo cabeça aqui. Bom, deixa aí seu comentário sobre essa questão aí do time do Remo e do time do Operário. Antes de a gente falar aí sobre o atacante que pode estar de volta ao Clube do Remo, eu quero deixar aqui, meu amigo, o recadinho aí da Companhia Autograu de Pizza. Você já comprou sua pizza aí, meu amigo? Horário aí maravilhoso para você saborear aquela pizza, a melhor pizza da região. Chama aí a Companhia Autograu de Pizza. Três pizzas por cem reais aí, incluindo uma pizza doce, tá? Então eu entre em contato com eles para você ter um desconto aí por ser inscrito aqui no canal. Esse vídeo também é patrocinado pelo meu amigo Gabriel. Se você não chamou o Gabriel aí, o telefone dele está aí na tela para você. Entre em contato com o meu amigo Gabriel, tá? Para mais informações aí. Esse vídeo também é patrocinado aqui pela VGA Casa de Construção. Os melhores produtos de casa de construção você encontra na VGA. E aquele preço aí especial e camarada que você vai encontrar na VGA. Desconto para os inscritos aqui no canal, tá? Então eu entre em contato e diz lá que você é inscrito no canal. Esse vídeo também é patrocinado pela VESI Contabilidade. Nossa patrocinadora aqui é oficial no canal. Serviço de contabilidade em geral, você encontra lá na VESI Contabilidade. E esse vídeo também é patrocinado pela Nio Auto Center. Serviço de fulharia mecânica pintura em geral. Lá na Nio Auto Center para você, meu amigo, que é inscrito aqui no canal. Desconto aí exclusivo, tá bom? Vamos falar aí sobre o atacante, né? Porque, aliás, eu quero comentar sobre dois atacantes, né? Primeiro o Vanilson, né? Que o Vanilson postou aí nos seus stories, né? Que estava voltando para o Pará e tal. E aí resolveu aquele murmurinho. Falaram que ele estava fechando com a Mucura. Não é verdade, tá? O próprio vice-presidente da Mucura aí negou a negociação com o Vinícius. Disse que a chance dele chegar na Mucura é zero. E aí, né? Muitos me perguntaram sobre a ida dele para o Remo. Não tem nada também do Vanilson com o Remo. Sobre o que ele veio fazer no Pará, eu também não sei te dizer. Também não sei te dizer isso. Mas, no momento, não há nenhuma negociação do Vanilson com o Remo. Eu acho, sinceramente, cara, minha opinião, tá? Ele é melhor que o Fabinho. Ele está em condicionamento físico melhor que o do Elton. Entendeu? Não seria importante dar uma oportunidade para o Vanilson? Só que aquilo, né? Vai trazer um cara que não deu certo na temporada passada e tal. O Vanilson aí não foi. Se criaram muita expectativa e ele não correspondeu. Concordo também com vocês. Mas deixa aí no comentário. Você traiu o Vanilson de volta? Deixa aí no comentário. E o outro atacante é o Lucas Tocantins. É o meu amigo Jorge do Poderoso Leão. Como comentou ontem no canal dele lá que tinha um rumor aí do Lucas Tocantins. E o nome dele foi ventilado no Clube do Remo. E eu fui atrás dessa informação. Conversei com uma pessoa ligada lá ao ABC. Que ela me falou o seguinte. O Lucas Tocantins está insatisfeito lá no ABC por ser banco lá no time do ABC. Está sendo pouco aproveitado lá. O grande detalhe nessa situação é o seguinte. Jogador nenhum gosta de ser banco. E um jogador que se destacou como o Lucas Tocantins. Como ele se destacou aí no último palestão. O time dele chegou à final. Ele sendo titular. É interessante a gente avaliar isso. Por quê? Eu traria de olhos fechados o Lucas Tocantins. Eu não pensaria duas vezes. Ele 100%. Ele é melhor que qualquer outro atacante que nós temos no Alenco hoje. O Lucas Tocantins na ponta esquerda. E o Pedro Vitor na direita. Com um bom centroavante. O Real melhoraria muito o seu ataque. E você ainda teria opções como o Vitor Leque no banco. Como o Ronald. Que são jogadores que podem entrar. Hoje a gente não tem nem um time titular. Que dirá um banco de reservas. Então eu não pensaria duas vezes em trazer o Lucas Tocantins. O nome dele foi ventilado no clube do Remo. Mas até o presente momento. Não tem nenhuma negociação em aberto. Entre o jogador e o Remo. Se eu fosse vocês da diretoria do Remo. Façam uma coisa certa cara. Vão atrás do cara. Tragam ele. Tragam ele. Ele não está sendo aproveitado lá no ABC. Mas no Remo ele vai ser. Porque ninguém. Nenhum jogador. Vou repetir isso aqui. Nenhum atacante é melhor hoje no time do Remo que o Lucas Tocantins. Não tem como. Não tem. Ele é muito bom atacante. O problema dele é a questão física. Essas são as lesões. E isso me preocupa bastante. Porque a gente já vem aí com muita preocupação com o Leonan. Mas ele jogou praticamente as partidas inteiras lá no Agua Santa. Então dá para trazer ele aí. Deixa aí no comentário. Quero muito saber a opinião de vocês. Vocês trariam aí o Lucas Tocantins? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo meus amigos. Não se esquece. Segunda-feira jogo do Clube do Remo. Lives aqui no Legado. Amanhã tem o pré-jogo aí. O vídeo aí das escalações dos times. E também. Se você aí quer se tornar membro do nosso canal. Chama lá no Instagram. Para você se tornar membro. Se você também quer patrocinar nossos vídeos. Chama lá no Instagram. Para você anunciar o seu negócio aqui no canal. Tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.